Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo para vocês E galera, como vocês pediram aí, eu vou estar trazendo aqui o teste do Skyrim remasterizado na GTX 970 O inscrito me pediu para estar trazendo o teste nas seguintes configurações 2.5K com tudo no Ultra, então a gente está com Anti-Aliens e no Ultra Aqui em Avançado a gente também está com tudo no Ultra, beleza? Hike vai ao máximo, aqui o máximo vai Ultra, tudo ligado aqui, distância de visão, tudo notável, certo? 2.5K, vamos ver se ela segura tranquilo, eu acho que segura porque esse cara não é um jogo tão pesado Mesmo sendo remasterizado, vamos dar um play aqui, vamos esperar carregar aí o jogo Eu acho que ela aguenta até em 4K, mas não a... Eu acho que cai de 30 frames, mas vamos testar nessa configuração que ele falou aqui Se aqui rodar bem, então o Full HD vai rodar de boassa, né? Então vamos dar um continue aqui do último save point, a gente vai testar no mesmo lugar, né? A gente testou na 1070 Caralho, já carregou, velho? Beleza, estamos aqui com Skyrim na 970 em 2.5K com tudo no talo E está segurando perfeitamente bem, tá? A gente está com 56 frames, tá? Uma configuração boa pra caramba O gráfico está bonito pra cacete E vamos testar aqui mais um pouquinho Até a parte que a gente foi, né? No vilarejo lá e tal O cara segurou bem, hein? Segurou bem mesmo Uma corredinha aqui Para quem não viu o teste na 1070 está no canal e também, tá, galera? Se vocês quiserem que eu faça nas 760 eu posso estar fazendo também, tá? Sem problema algum A 970 está rodando de boa aqui, cara Tranquilamente, bem O Skyrim Gostei, gostei do desempenho sim Achei que não ia ser tão bom assim, tá? Achei que ia ficar pelo menos nos 35, 40 Mas gostei pra caramba, gostei bastante Muito bom Vamos lá, vamos dar mais uma andada pra cá Legal, hein, cara? Maravilhoso Vamos ver se aquele cara está lá em cima ainda Aquele Orc, sei lá Que bosta que é aquela? Ele está ali Ah, não É outro, cara É outro maluco agora Agora é um Bennett Cabanidão Uh, menino Tomou na boca Se fudeu já SteelSword Acho até mais forte que a mim, hein SteelSword Full Armor Ó Beleza Vambora, vambora Passa SteelSword aqui já O Iron Mace é mais forte ainda Mas eu gosto de espada, filho Vamos pegar a espada e já era Bom, cara O inscrito tinha comentado pra mim Que o gráfico do jogo com mod Ficaria mais bonito que essa remasterização Realmente fica mesmo, cara Eu já vi vídeos na internet Dos caras com full mod De gráfico, cara E fica Nossa, fica show de bola, velho Você não tem noção E eu acho que essa remasterização Não ganha daqueles mods Mas nem fudendo, cara Sinceramente Os caras sabem fazer as coisas, velho Sinceramente Melhor que muita produtora aí Viu falar pra você Fica show de bola mesmo, cara Os gráficos Ficam Lindo demais Fica aqui no Villa Rage Mas vai ser esse o desempenho mesmo Na 970 Segurando 60 frames A 50 aí Ficou na base de 50, né Naquela parte da 50 A 60 frames, cara Muito show de bola Aqui na 970 E Skyrim Remasterizado Special Edition Beleza, galera Bom Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se quiserem testes Na 760 Só me fala aí, beleza Então é isso, galera Espero que tenham gostado Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu